Do sertão nordestino para as quadras mundo afora, essa é uma história que poderia muito bem virar um conto de fadas. Hoje eu estou aqui com a Teliana Pereira, a nossa número um do Brasil. Teliana, é um prazer te receber no Tênis Report e na TV Tênis. Prazer é todo meu, obrigada pela oportunidade. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Você nasceu no sertão de Pernambuco, se mudou para Curitiba e foi lá que você conheceu o tênis, não foi? Exatamente. Eu morei em Pernambuco até meus sete anos, com isso eu fui para Curitiba, meu pai foi primeiro, ficou dois anos lá tentando arranjar um trabalho e conseguiu justamente numa academia de tênis. Depois disso todo mundo foi para Curitiba e até hoje estamos lá, todo mundo jogou tênis, eu tenho mais sete irmãos, todo mundo já encostou na raquete e o tênis praticamente transformou a minha vida. Você, de uma brincadeira, passou a pegar bolinha na quadra, depois começou a bater uma bolinha com as pessoas lá no clube. E quando é que você percebeu que era hora de começar a competir, de se inscrever nos torneios e que era hora disso, que era isso que você queria para a sua vida? Bom, quando eu percebi que era isso que eu queria mesmo para a minha vida, foi um pouquinho mais tarde, eu tinha uns 14, 15 anos, até então era uma brincadeira. Eu comecei a jogar com 8 anos, porque o Didier, que é meu ex-técnico francês, me convidou e eu adorava ver meu irmão Renato, que hoje é meu atual técnico, jogar. Eu achava lindo e eu fui aos poucos, eles mesmos me inscreviam nos torneios, o primeiro torneio que eu joguei eu lembro que eu nem sabia contar, precisava de alguém ali. Aí acabou o jogo, aí eu não sabia, eu falava, acabou, você ganhou. E eu, nossa, legal, né? E aí eu fui pegando gosto, com 14, 15 anos eu percebi que aquilo eu podia levar para a vida inteira e que poderia mudar muita coisa na minha vida, não só na minha vida, mas na minha família inteira. E até hoje eu estou aqui apaixonada pelo tênis. Você consegue se lembrar dos torneios que mais te marcaram, assim, seja tanto pelo lado bom quanto pelas adversidades que você enfrentou na quadra? Com certeza, eu lembro do meu primeiro torneio, que como eu falei, eu não sabia contar, era tudo muito novo. Eu lembro do meu primeiro Roland Garros, que foi quando eu tinha 15 anos. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu senti uma sensação esquisita, eu nunca tinha tido, assim, eu fiquei nervosa. Eu ainda não sabia, na verdade, a dimensão de tudo aquilo. Eu lembro do meu primeiro WTA, Bogotá, que eu tenho ótimas lembranças. Eu lembro também de torneios que eu não tive boa experiência também, que na Bulgara, que é um país difícil. Passei por momentos muito difíceis. Eu lembro que no Peru, quando eu jogava juvenil, eu passei por uma sensação bem difícil, eu estava sem material e eu tive que pedir emprestado. Então, a gente lembra de tudo, né? Claro, que uma coisinha ou outra você torna um pouquinho mais especial, mas a gente não esquece. Liliana, há 20 anos a gente não tinha uma tenista top 100, né? Você já deve estar cansada de responder essa pergunta. Então, desde a Dada Vieira, que a gente não tinha uma tenista top 100, e competindo na chave principal de um Grand Slam, como você competiu agora no Australian Open. Queria você ter, qual é essa sensação? Ah, é incrível. Quando eu cheguei lá na Austrália, na verdade, eu fiz toda a preparação pensando, não só na Australopa, mas nos torneios anteriores. Mas, claro, aqui no fundinho da minha mente, eu estava muito focada no Australopa, pelo fato de ter sido o meu primeiro Grand Slam. Coloquei na minha cabeça que eu tinha que curtir ao máximo, independente do que acontecesse, se eu perdesse o passo, se eu ganhasse, acho que o mais importante era curtir. E eu fiz isso no máximo, dei sorte, entrei na dupla, assim, mas de última, foi um momento inesquecível. E eu tenho certeza que vai ficar na minha memória. Espero que eu jogue, claro, a gente colocou, o objetivo é jogar a chave de todos os Grand Slam esse ano, mas a Australopa tem um gostinho especial. Logo de cara, a chave, o sorteio das chaves não foi muito favorável, né, Deliana? Você logo enfrentou a Anastasia Pavlyushenkova. Você esperava já encarar uma super tenista, assim, logo na primeira mudada? Eu estava preparada para tudo, assim. Tinha momentos que eu queria realmente pegar uma menina, uma top, assim, pelo fato de eu nunca ter jogado com uma top 10. Aí, mas tinha momentos, assim, que eu falava, não, mas acho que eu podia pegar uma menina, talvez um pouquinho, um pouco mais tranquilo, talvez andar um pouco na chave. Mas foi incrível, a Anastasia foi 13 do mundo. Mas eu saí da quadra muito confiante, fiz jogo duro, tive sete pontos. Eu acho que isso foi importante, porque eu saí de lá certa de que eu estou no caminho certo. Depois que você ganhou a medalha de bronze, né, nos Jogos Pan-Americanos, no Rio de Janeiro, você passou um tempinho fora das quadras. Você sofreu uma série de lesões, passou por cirurgias, até conseguir retornar. Como é que foi esse período para você? Ah, foi um período muito difícil, porque primeiro eu machuquei o ombro, aí eu fiquei, se eu não me engano, uns 3, 4 meses. Aí voltei a jogar no comecinho de 2009, nos Estados Unidos. E no meu último torneio eu machuquei o joelho, numa bola, assim, bobo, um momento muito bobo. E logo quando eu machuquei eu não sabia a gravidade de tudo, né. Aí voltei para Curitiba, o médico deu duas opções, operar ou tentar, né, no modo conservador. É claro que eu escolhi o modo conservador, mas não tinha como, doía demais, eu não conseguia ficar mais de 10 minutos na quadra, era muito, era horrível. Então fiz a primeira cirurgia com a intenção de que eu voltaria 4 meses, 5 meses depois, né. Porque menisco foi o como, acho que é uma cirurgia muito tranquila. Aí fiz a cirurgia, voltei e não dava, eu tentava jogar, não conseguia passar de meia hora na quadra, doía muito, fiquei muito debilitada. Passei por mais uma cirurgia e nisso eu ia perdendo tempo, óbvio, né. Perdi tempo, perdi todo o meu ranking. Mas eu tinha que primeiro melhorar o joelho, depois pensar no que eu faria. Foi muito difícil, eu precisei muito da ajuda da minha família, contei com a ajuda também da família do meu namorado, meu namorado. Tinha dias que eu acordava que eu não queria simplesmente fazer nada. Eu fazia a terapia o dia inteiro, praticamente. Então eu acordava e falava, não, hoje eu não vou, não tenho, não quero, não vou e pronto. E aí, não, você vai porque você precisa voltar a jogar e aquilo me motivou e hoje eu estou vivendo um momento incrível da minha vida. Aí depois, em 2012, você e a Confederação Brasileira de Tênis romperam a parceria, né. Queria saber por que vocês chegaram a essa decisão. Ah, na verdade é complicado isso porque é muita gente, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, você na verdade nunca sabe o motivo, né. Então, o motivo que eles deram foi que eu não tinha comprometimento com tênis. Isso foi, bom, isso é o único motivo que acho que nunca pode alegar, porque eu sempre tive muito comprometimento com tênis, sempre fui muito dedicada. E aí eu fiquei muito chateada e houve aquele atrito, mas hoje a gente está bem, eles estão me apoiando e graças a todos esses apoios que eu consegui, eu estou conseguindo viajar sempre acompanhada. Aqui antes eu viajava sozinha, que era muito duro, o tênis é um esporte, assim, muito cruel, você passa muito tempo sozinha, viajando o mundo inteiro, são culturas diferentes, você as decisões não se adaptam, mas hoje eu estou bem, estou viajando com o meu irmão, às vezes eu vou com o Alexandre também, que me dá uma força, estou vivendo um momento muito bom. Além de treinar, competir, viajar, você ainda tem um blog, né, onde você conta essas suas experiências. Queria saber a sua opinião, qual a importância de ter um blog, de se comunicar com os fãs? É um veículo, né, da mídia. Qual é essa importância para você? Eu acho que o mais importante disso é você passar para as pessoas o que você está vivendo e a tua experiência. Eu considero a minha história incrível, tudo que eu passei, não só eu, mas ainda mais meus pais, meus irmãos. Eu cheguei a trabalhar muito pouco no Pernambuco, mas o meu irmão trabalhou na roça, todo mundo, meu pai, todo mundo passou por dificuldade. Eu acho importante, porque às vezes a pessoa que não está ali dentro, ele não sabe o que realmente acontece. Então, quando você consegue passar isso, tendo um blog, ou até mesmo Instagram, Facebook, essas redes sociais, eu acho que é legal para a pessoa também estar no teu dia a dia. Eu sei porque eu admiro várias pessoas e eu gosto de seguir elas e ver o que elas estão experimentando, porque eu gosto de saber o que está acontecendo, né. Eu acho que isso é o mais importante, trocar experiência. Você foi apadrinhada pelo projeto Little Dreams, o cantor britânico, o Phil Collins, né. Também foi apadrinhada pelo Roger Federer. Queria saber como é que surgiu esse convite, como é que foi essa história da sua vida? Isso foi coisa do meu ex-tecno, o DJ. Ele que sempre tentou levar a minha carreira da melhor maneira. Ele que foi atrás, ele conheceu a Nathalie Tuziá. É uma história incrível a Nathalie Tuziá jogar um torneio nos Estados Unidos. E ele foi atrás dela, porque ele queria que ela me ajudasse de alguma maneira, ou simplesmente que eu pudesse ir num torneio profissional ver como que as coisas funcionavam. Eu tinha, acho que 13 anos. E ele foi, encontrou com ela nos Estados Unidos, chegou, não conhecia ela, simplesmente chegou e contou a história pra ela. Ela achou incrível e me convidou pra ir ver um torneio que na época, muito tempo atrás, era em início. Era um WTA. Então nós fomos, ela me recebeu assim, da melhor maneira possível. E eu pude ficar lá, assistir aos jogos, eu via os treinos dela. E aí com isso eu comecei. Aí depois eu comecei a fazer parte da fundação Little Dreams, que tinha vários, não só. Tinha o Federer, o Boris Becker. Eu não vou lembrar agora, porque faz muito tempo, mas muita gente me ajudaram a poder viajar. Porque eu viajava com o DJ, porque era caro. O tênis é um esporte muito caro e a gente precisa de patrocínio. Foi um momento muito legal também. Quem é a sua inspiração no tênis? Hoje, o Nadal. É mesmo? Eu sou fã número um dele. Nossa, adoro o mental dele. Se eu pudesse ter nem metade, um pouquinho só da força mental dele, seria ótimo. Mas, com certeza, o Guga, a gente não pode deixar o Guga de lado. São os dois que eu mais admiro. O Guga porque ele é a pessoa mais simples do mundo. A pessoa mais carismática. Com tudo que ele fez, ele consegue ser simples. Isso é incrível. Eu admiro demais ele. Mas, assim, quando eu vou entrar na quadra, assim, antes eu gosto de ver, eu coloco no YouTube e vejo um vídeo do Nadal. Aquilo me dá uma... eu entro na quadra pulando. E entre as mulheres? Entre as mulheres, eu gosto muito de ver as areitas jogarem. Eu gosto do estilo dela, da personalidade. Eu tenho uma personalidade muito forte, assim, e ela é decidida. Mas quem eu vejo mesmo é o Nadal. Agora a gente vai ter o Rio Open, agora mês que vem, em fevereiro, aqui no Brasil. O primeiro torneio, ATP 500, inclusive da América do Sul. Você vai estar lá. E eu queria saber as suas expectativas. Quais são as suas metas? O que você espera desse torneio? Ah, eu estou com as melhores expectativas do possível, né? Eu quero jogar bem. Acho que isso é o mais importante. Claro que a gente fica, né, ansioso, querendo ter bom resultado. Mas é uma experiência diferente também. Eu joguei muito pouco no Brasil. Pra mim é diferente jogar no Brasil do que jogar fora. Eu estou mais acostumada a jogar na França, porque é um país que eu adoro. Então eu espero curtir ao máximo, jogar meu melhor tênis. Espero que todo mundo vá lá, torcer, que isso faz uma diferença. E depois pra Floripa também. E depois, com o tempo, tudo isso vai acontecendo e vai começar a ficar natural. E aí você acaba, né, soltando um pouquinho. Que aí realmente você fica um pouquinho tenso, né? Mas eu espero jogar meu melhor tênis. Hoje a gente está aqui no lançamento da coleção oficial do Rio Open. Você é uma das atletas patrocinadas pela ASICS. Eu queria saber a sua opinião sobre a moda no tênis. Qual a importância da moda? Se você é bem vaidosa, o que você gosta de usar dentro da quadra, fora da quadra? Eu não posso me considerar vaidosa. Mas é claro que eu acho bonito uma mulher bem arrumada. É claro que quando eu vou entrar na quadra, eu quero estar usando uma roupa perfeita, né? Isso é óbvio. Eu gosto de jogar sem pizzainha, tênis bonitinho, arregatinha. Tênis, assim... Eu gosto muito de tênis, não sei por quê. Eu adoro, assim. Eu gosto de ter tênis... Eu adoro tênis chamativo, assim. Eu gosto. Fora da quadra, eu sou básica. Mas quando tem que me arrumar, eu amo. É um momento diferente, porque eu posso me arrumar o dia inteiro de tênis, shortinho e camiseta. Então quando eu posso me arrumar e ir no salão, eu adoro. Adoro mexer no cabelo. Olha, eu posso confessar que há um tempo atrás eu não era nada vaidosa. Hoje em dia, assim, eu tô começando a gostar de me arrumar. Tem que ter um momento mulherzinha, né? Ah, com certeza. Eu acho que também é porque eu tô ficando mais velha agora. Acho que eu tô dando mais valor a isso. Ah, não. Quando eu vou num lugar, assim, eu gosto de me arrumar. Olha, eu não sou fã de salto alto, mas que eu admiro, que eu acho lindo. E quando eu posso, eu coloco, com certeza. Mas tem que ser um mais tranquilo. Liliana, depois de tudo que você passou na sua carreira, o que você ainda tem pra conquistar, que eu acredito muito, eu acho que você vai ter um futuro ainda muito brilhante pela frente. E você mesma já disse que a sua vida é um ponto de fadas. É isso? Com certeza. Tudo que eu vivi é incrível. A minha mãe sempre fala, ela chega assim e fala, filha, tudo isso é uma mentira. Ela fala. Eu falo, mãe, realmente, é, não... Às vezes eu paro, assim, pensando tudo que aconteceu. E eu gostaria que isso tivesse acontecido com mais gente de lá. Porque de onde eu saí, a vida é muito dura. Até hoje, assim, claro, melhorou, mas é complicado. Eles não têm futuro, praticamente, né? Então, eu falo, se eu estivesse lá agora, com certeza eu estaria cavada. Com muitos filhos, porque lá todo mundo, nossa, tem muitos filhos. Eu tenho sete irmãos. Eu tenho que agradecer, assim, eu agradeço a Deus primeiramente, porque tem uma mãozinha dele aí. Depois é o Didier, que foi que nos acolheu. E até hoje ele, a gente troca experiência, assim. Então, é um conto de falha. Eu espero que não acabe. O Didier pode ser considerado um segundo pai pra você? Ele sempre foi. Eu sempre falei, ele é meu segundo pai. Na verdade, eu convivi mais com ele do que com o meu próprio pai. Então, tudo que eu sei hoje foi ele que me ensinou. Eliana, a gente deseja toda a sorte do mundo pra você. Que você consiga levantar esse caneco. Aliás, esse troféu lindo do Rio Open, né? Você viu que lindo tá? Ah, eu não cheguei a ver, não. Mas deve estar maravilhoso. Lindo. Toda a sorte pra você. A gente continua na torcida, sempre por você. Obrigada por essa entrevista ao Tênis Report e à TV Tênis. Obrigada. Beijo.